5 Remédios caseiros para reduzir os níveis de ácido úrico Para saber se temos níveis elevados de ácido úrico, é essencial consultar um médico para uma avaliação e diagnóstico. Em seguida, será essencial seguir suas orientações. Quando uma pessoa é informada de que está com níveis elevados de ácido úrico, isso significa que ela precisa melhorar certos hábitos de vida o mais rápido possível e iniciar o tratamento médico. O acúmulo de ácido úrico no corpo, um distúrbio conhecido como hiperuricemia, pode causar reações inflamatórias e outros sintomas que afetam a qualidade de vida. O ácido úrico se origina quando o corpo decompõe as purinas dos alimentos, enviando-as para a corrente sanguínea, e os rins para, depois, eliminá-las. O problema ocorre quando há um acúmulo em quantidades excessivas, seja porque o corpo reduz sua capacidade de removê-lo, seja porque há uma quantidade maior para processar. Como produto disso, pode originar desconforto nas articulações, além de pedras nos rins, gota e outros distúrbios, que tendem a piorar, quando não controlados a tempo. Remédios caseiros para reduzir os níveis de ácido úrico Embora não existam estudos científicos que sustentem a eficácia ou segurança desses remédios caseiros, a sabedoria popular indica que, em alguns casos, eles podem ser úteis na redução dos níveis de ácido úrico. Antes de usá-los, é aconselhável consultar o seu médico. Dessa forma, é possível evitar que esses remédios causem interações com medicamentos e alimentos consumidos regularmente. Caso o médico autorize o uso de algum medicamento, é importante consumi-lo com moderação e sempre dentro de um estilo de vida saudável. Por outro lado, é aconselhável evitar a mistura de vários remédios ao mesmo tempo, pois pode ser contraproducente. 1. Água morna com vinagre de maçã Segundo as crenças populares, os ácidos orgânicos do vinagre de maçã, principalmente o ácido málico, ajudam a decompor o ácido úrico, o que evitaria a formação de cristais, e também, inflamações. Ingredientes 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 20 ml 1 xícara de água, 250 ml Modo de preparo Dilua o vinagre de maçã em uma xícara de água morna Leia também 5 curiosos usos do vinagre de maçã, que você gostará de conhecer 2. Infusão de ortiga A infusão de ortiga tem um efeito diurético que, acredita, se, poderia ajudar a diminuir os níveis de ácido úrico. Além disso, essa bebida contribuiria para a saúde do aparelho renal, e, em particular, dos rins, pois estimularia suas funções. Ingredientes 1 xícara de água, 250 ml 1 colher de sopa de folhas de ortiga, 10 gramas Modo de preparo Coloque para esquentar uma xícara de água, e, quando ferver, adicione as folhas de ortiga. Tampe a bebida e deixe repousar por 10 minutos. Consuma Por estimular a maicção, ajudaria a expulsar facilmente os resíduos pela urina. É, assim, diminuir os níveis de ácido úrico. Ingredientes 1 xícara de água, 250 ml 1 colher de sopa de cavalinha, 10 gramas Modo de preparo Ferva uma xícara de água e adicione a cavalinha. Deixe repousar a bebida por 10 minutos e coe. Consuma 4. Infusão de salgueiro Por outro lado, suas propriedades anti-inflamatórias Contribuiriam para o alívio de outros sintomas. Ingredientes 1 colher de chá de casca de salgueiro, 5 gramas 1 xícara de água, 250 ml Modo de preparo Adicione a casca de salgueiro em uma xícara de água fervendo. Tampe e deixe repousar por 10 minutos. Coe a bebida e consuma. Visite este artigo. Prepare um álcool de ervas, para reduzir as dores articulares. 5. Chá de cebola para baixar os níveis de ácido úrico Mesmo que seu sabor não seja o mais agradável, acredita-se que o chá de cebola, seja uma bebida que pode ajudar a controlar a hiperuricemia. Seus antioxidantes e ácidos naturais, ajudariam a decompor os cristais de ácido úrico nos rins. Ingredientes 1.5 cebola 2 xícaras de água, 500 ml 1 colher de mel, 25 gramas Modo de preparo Pique meia cebola e coloque-a, para ferver em uma panela junto com as 2 xícaras de água. Deixe em fogo baixo durante 10 minutos e desligue. Depois de repousar, coe a doce com mel. Para melhorar os níveis de ácido úrico, é preciso ter bons hábitos. Os níveis de ácido úrico, não melhorariam apenas com o consumo de um remédio caseiro. Portanto, é importante ter como base bons hábitos de vida. É, claro, um tratamento prescrito pelo médico. Você tem dor nas articulações ou gota? O seu exame de sangue, revelou altos níveis de ácido úrico. Além de melhorar sua dieta, não se esqueça de prestar mais atenção a outros hábitos, pois podem ser essenciais, para melhorar seu bem-estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.